Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você dos principais erros ao consumir tomate, que é um dos vegetais que a gente mais usa aí no dia a dia, não é? Para temperar, para refogar, como a estrela do prato, ele entra muito nas nossas casas, ele é bem versátil. Tem alguns erros que prejudicam a questão da absorção de alguns nutrientes do tomate, tem alguns mitos aí que a gente precisa esclarecer. Você vai adorar esse vídeo, fica aí até o final, que você não vai querer perder. Me conta, antes de mais nada, se você tem hábito de comer tomate no dia a dia, como é que ele entra na sua casa? Mais cru em salada? Você coloca ele mais em molho? Você acrescenta ele para refogar as coisas? Tomate muito versátil, não é? Vou adorar saber como é que você consome tomate aí no dia a dia, até porque tem um errinho aí que já tem a ver com a forma de preparo e de consumo. Então, se você gosta desse vídeo, a gente fala mais de elementos do dia a dia que a gente pode fazer para melhorar a biodisponibilidade, né? Extrair mais benefícios dele, já deixe sua curtida. E se tem algum alimento que você gostaria que fizesse um vídeo assim, parecido, sugere para mim aqui embaixo nos comentários, que eu venho e faço com todo carinho para você. Vamos começar a falar então sobre essa questão do tomate, os principais erros na hora de consumir, porque ele é muito versátil, não é? A gente quase todo dia come tomate, não sei como é que é na sua casa, mas eu amo tomate e uso sempre. E tem alguns erros que podem aumentar muito a biodisponibilidade dos nutrientes naturalmente presentes no tomate. Na verdade, tem erros que podem prejudicar a absorção desses nutrientes, não é? Então, justamente, tem a ver com a grande quantidade de licopeno, de carotenoides naturalmente presentes no tomate, que são estruturas precursoras da vitamina A. A vitamina A é uma vitamina lipossolúvel, então, pelo próprio nome, a gente já vê que ela se solubiliza em gordura. Então, um dos erros muito comuns é a pessoa não consumir junto com o tomate uma fonte de gordura, gordura. O tomate se beneficia muito, seja de um azeite, de alguma banha, que você cozinhe ele com uma carne, que é mais gordurosa, ou com o frango, ou mesmo que você tenha gordura natural. Ou você, quer exemplo, uma chia, uma linhaça, um abacate, qualquer tipo de gordura saudável que você misture com o tomate, vai ajudar a absorção do licopeno e de outros compostos lá, de outras vitaminas, carotenoides naturalmente presentes nele. Então, se você quer otimizar a absorção desses nutrientes, você não deve comer o tomate puro, sem gordura. Eu sei que muitas pessoas estão no processo de emagrecimento, acrescentam o tomate, porque ele é pouco calórico, mas esquecem desse detalhe que prejudica a absorção desses nutrientes tão importantes. Segundo erro bem comum é não limpar o tomate adequadamente. A gente sabe, infelizmente, que o tomate é uma das culturas em que mais se utiliza defensores aí, né, agrotóxicos, para combater pragas. Ele é muito sensível, ele é muito delicado, e ele acaba ficando muito exposto. Então, é comum que se utilizem agrotóxicos no tomate. Então, é por isso que é importante, se você puder, comprar dele orgânico melhor, porque a gente tem um maior, um maior controle com relação a isso. Se você não puder, lembra sempre que você pode deixar de molho no bicarbonato de sódio, uma colher de sopa do bicarbonato, para 1 litro d'água, por 10, 15 minutinhos. Depois você elimina isso, enxágua, já vai inativar grande parte dos pesticidas que, normalmente, são utilizados. Esse é um passo importante, até porque, muitas vezes, a gente utiliza o tomate cru mesmo nas preparações. Então, é importante inativar isso e eliminar isso, para a nossa saúde. Eu tenho até um vídeo aqui falando dos 10 alimentos que contêm mais agrotóxicos, e o que a gente pode fazer para minimizar isso? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Um outro erro é consumir o tomate verde. O tomate verde é um tomate que tem maior quantidade de tomatina, um composto naturalmente presente no tomate, que pode dar desconforto gástrico, um pouco de dor abdominal, uma digestão mais dificultada, além de ter um sabor menos palatável, menos agradável, e menor biodisponibilidade dos compostos ativos do tomate. Então, o ideal é mesmo que ele esteja vermelhinho e que ele esteja maduro para a gente consumir no dia a dia. Tem um erro comum aí, que muitas pessoas ainda acham, que o tomate engorda, né? Ah, eu não posso só comer tomate, porque o tomate é doce, o tomate naturalmente engorda, e isso não tem como ser mais, em verdade, porque o tomate é muito pouco calórico, ele tem pouca quantidade de carboidratos, ele tem bastante fibra proporcionalmente, além de ser super nutritivo e anti-inflamatório. Então, é uma excelente adição se você está em processo de emagrecimento. Eu até tenho uma playlist aqui de receitas com tomates com muitas ideias para te inspirar no dia a dia, e vou acrescentar aqui embaixo para você, na descrição, essa playlist. Só lembra do cuidado com o molho de tomate, porque ele, sim, pode ser rico em açúcar e pode contribuir para o ganho de peso, dependendo da quantidade que você utiliza, o ketchup. Eu tenho um vídeo aqui no canal de molho de tomate caseiro, de ketchup natural, eu vou deixar aqui embaixo para te ajudar também. Muitas pessoas também têm medo de consumir o tomate por conta de refluxo de gastrite. Claro que o tomate naturalmente é um vegetal mais ácido, e algumas pessoas que sofrem com refluxo de gastrite têm uma certa sensibilidade ao consumo de tomate, como tem de limão, como tem de laranja, e frutas mais cítricas ou ácidas. No caso do tomate, a gente consegue diminuir um pouco isso quando a gente cozinha o tomate e quando a gente consome uma quantidade menor dele. Claro que essa questão de tolerabilidade ácida vai sempre depender de pessoa para pessoa. Foi como te falei, não é? Tem pessoas que são sensíveis, tem pessoas que não são. Então, é sempre importante, se você tem refluxo ou gastrite, verificar quais são os alimentos que pioram isso para você. O tomate não é um super vilão, tudo vai depender de como você consome e quanto você consome do tomate. Então, preferencialmente cozido, para já diminuir a acidez dele, em menor quantidade, pode ser interessante para você. Sugiro que você faça um diário com os alimentos que você consome, verifique como eles impactam no seu processo de gastrite, de refluxo. Eu tenho uma playlist aqui com mais dicas sobre isso, vou deixar aqui embaixo na descrição também. Muitas pessoas têm medo de consumir tomate por conta do ácido oxálico, do oxalato naturalmente presente na semente do tomate e acredito que não podem consumir tomate por isso. A quantidade de oxalato é relativamente pequena e você teria que consumir uma quantidade muito grande de tomate, de sementes de tomate todos os dias, para dar alguma repercussão de pedras nos rins ou qualquer coisa do gênero. Agora, se você já tem uma maior predisposição e se você está preocupado com isso, lembre-se que você pode eliminar, retirar as sementes do tomate para você acrescentar no dia a dia. Isso não é necessário para todas as pessoas, então isso varia de pessoa para pessoa. O que pode acontecer é que pessoas que têm um outro problema de saúde, que é a de verticulose ou a de verticulite, talvez tenham que retirar a semente do tomate, justamente para evitar que ela se deposite ali naquelas invaginações. Eu tenho vídeos aqui no canal falando mais sobre a de verticulose, sobre a de verticulite e sobre cálculos renais também, vou deixar tudo aqui embaixo na descrição com mais orientações para te ajudar. Outro erro é a gente não consumir diferentes tipos de tomates, a gente tem vários tomates diferentes, tomate cereja, tomate para salada, tomate para molho, e cada diferente tipo de tomate tem um nutriente diferente, tem uma composição diferente, uma quantidade diferente de antioxidantes, uma concentração deles e um sabor diferente. Tem tomates que naturalmente já são mais ácidos e adocicados, tem tomates que são naturalmente mais ácidos, bons para salada, que a gente saliva mais, coloca um vinagre, então ele ajuda muito nessa questão. Então lembra sempre que existem vários tipos de tomate para todos os bolsos, normalmente, apesar de que às vezes, não é, o preço vai lá para as alturas, mas lembra sempre de olhar no hortifruti ou no mercado, porque muitas vezes tem um que é mais barato que o outro e pode ser uma opção para você acrescentar o tomate no seu dia a dia. Lembra também que é importante que a gente tente consumir o tomate, além dele puro, na salada, ou refogado, temperando, justamente processando ele. Processando, eu digo, é cozinhando, refogando, acrescentando gordura. Vários estudos já verificaram que quando a gente aquece o tomate e acrescentam alguma gordura, como um azeite, por exemplo, a gente aumenta a biodisponibilidade do licopeno e dos outros carotenoides naturalmente presentes no tomate e melhora ainda mais o valor nutricional dele. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando mais sobre isso e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Lembrando que se você for comprar um molho de tomate, observa sempre o rótulo, tem que ser um de boa qualidade, com a menor quantidade de ingredientes possível, preferencialmente sem açúcar, com pouco sal. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando como não ser enganado pelo rótulo dos alimentos e vou deixar aqui embaixo para você também. Aproveita então e me conta, você costuma consumir tomate no dia a dia? Onde que você consome? Na preparação? Na salada? Você consome ele cru? Você consome ele refogado, cozido? Molho de tomate? Eu vou adorar ver o seu comentário. Aproveita também e deixa curtido no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos ampliar essa corrente do bem, eu e você, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.